Fala aí galera, beleza? Estou aqui? Oi, eu sou o Pocky Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos aqui pra uma nova série Cujo nome é Batalha Contra a Morte E é o seguinte, galera Essa série é uma série de Lucky Block Ô, filha da mãe Uma série de Lucky Block, né Como vocês podem ver aqui E vai funcionar do seguinte Vai ser o seguinte, galera Cada um tem 3 picaretas de pedra aí 64 pães, né E vai funcionar da seguinte forma Cada um tem o seu trequinho aqui Vamos cada um pra sua base A minha é azul, né Cada um tem a sua base Eu não vou conseguir subir, pera aí Vamos ficar aqui embaixo mesmo Não, eu vou lá em cima Cada um vai ter a sua base, galera Daí vai ser o seguinte Embaixo desses Lucky Blocks aqui vai ter lava Então tipo, quem cair já era, né Mas as mortes não vai contabilizar sim Vai contabilizar como? Quando um player morrer pra outro player Aí sim vai contar que ele morreu uma vez Ou seja, quem morrer primeiro 3 vezes Vai perder o joguinho aqui, hein Então o treco vai ser louco Galera, lembrando uma coisa importante Que vamos ter mais um participante Vai ser 4 pessoas aqui E a gente vai estar convidando pessoas aleatórias, né galera Sim Sim Mas nós 3 somos fixos aqui, né Então, bora lá galera Bora lá então, pode descer Os canais que estão aqui estão gravando Calma aí Todo mundo que está aqui está gravando o canal Acho que todo mundo está aí na descrição E se vocês querem continuação da série Vamos estourar no like Porque mano, só assim a gente vai ver se vocês estão gostando da série Ou não Então bora lá galera Todo mundo Barra GameMod GameMod 0 Já estou, já estou Repara esse carinha Pode Já desci aqui já Vou contar 3 O que é isso aí, Thalú? Já estou aqui embaixo já, filhão Vai Eu já estou no queimão Vai aqui embaixo então 3, 2, 1 E valendo, valendo Boa, boa Vamos quebrar aqui o negócio Nossa, já veio coisa boa aqui, hein Aí a gente tem 5 minutos para começar a tretar Sim, 5 minutos, galera 5 minutos para treta ficar louco Nossa senhora, o que foi isso, velho? Meu Deus, vamos lá Estourou alguma coisa aí, velho Ah, não, aranhas, aranhas Não, vou morrer Ferrou Matheus nem pegou aranha não, né Vamos lá Mano, está cheio de aranha aqui E agora? Eita, comecei Dá dificult aí, mano O dificult aí, Poker O Poker é o... Moço Boa, boa Ai meu Deus Eu estou bem, hein Nossa, eu estou cheio de lobo, velho Já estou meio bem Vamos lá Vou levantar eles aqui, ó Peguei Bad Rock Nossa, caraca Eu sou muito seguro Ah, caí na lava Peguei Deixa eu baixar aqui, tal Meu Deus Caramba, meu volume Peguei o que eu queria Boa, voltei Só estou sentindo as quedas de fp Isso aqui Vocês estão desbostos, cabelo Vixinha, já estou vendo uns creeper ali, velho Nossa, um slime, meu Deus do céu Corre do slime, corre do slime Tá dando muita queda, hein Tá, vamos... Ai Tá caindo muito aí pra vocês? Ah, não Não, 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 não Tá caindo muito aí? Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus, vou morrer Vou morrer, vou morrer Peguei água, peguei água Eu não quero arriscar. Meu Deus, não morri. Nossa senhora. Quase morri, velho. Vamos lá. Armadura. Ai, tudo morri. Só explode aí, né? Ah, de novo, mano. Tá de brincadeira. Se ferrou. Um monte de zumbi, velho. Caramba, mano. Vamos lá, diamante, diamante, vai chamando. Ai, vamos pegar o diamante. Sai, boss. Nossa, cheio de zumbi aqui. Ferrou, ferrou. Sai, sai, sai. Fica de zero ainda não. Ah, filha da mãe, velho. Deixa eu pegar o meu diamante primeiro antes que a gente não rouba. Aí, pronto. Vamos quebrar aqui. Ah, de novo, mano. Eu tô com azar, velho. Meu Deus do céu. Aí. E aí, Poki. Oi, tudo bom com você? Cadê o poço? Cadê meu poço? Caraca, velho. Eu tenho um diamante aqui, porém... Ah, não, de novo. Nossa, escutei a aranha. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe, velho. Vamos lá. Descer aqui. Opa. Gostei, gostei. Mano, caramba, eu tô cheio dos diamantes aqui. É azar. Droga, porque eu fui abrir. Nossa senhora, tá mal. Mano. Ai, peguei. Não tá vindo nada. Meu Deus, eu tô cheio de porcaria, velho. Oh, maçã dourada. Ah, que ficou de zero. Eu tô uma bosta, mano. Juro. Eu também tô jogando aqui fora, garota. Vamos lá. Aqui, aqui. Ai, então. Taquei o diamante bem no meio das porcaria, velho. Vou pegar isso aqui fora, que eu não quero. Já tomo esse Luke X. Vou pegar isso aqui fora. Vamos. Mano, eu não pego nada de bom, velho. Juro. Também tá difícil aqui, mano. Tá ferrado. É um batão bugado aqui. É um batão bugado aqui. Caraca, velho. Eu não peguei nada de bom. Batata, droga. Não quero batata. Preciso de diamante. Ai. Não. Cês já tão com bastante diamante aí? Eu não tenho porcaria nenhuma. Juro. Eu só tenho um peitoral só que eu achei. Nossa, quase que eu matei o Luke Village duas vezes. A gente esqueceu de pôr a Crash in Table ali em cima, mano. É. É mesmo, né? A gente tá sem. Alguém tem Crash in Table aí? Não. O Pock, quebra aqui pra mim e faz uma boção. Eu não tenho nem madeira, velho. Tem como você pegar aqui pra mim? Uma calça boa. Eu não tenho picareta tabirão. Vou quebrar aqui, vou fazer uma voação pra você. Não, não faz isso não. Não quebra assim não, Pock. Pegar o quê? Eu tô com diamante ali, porém não dá pra me pegar. Vamos aqui. Ai. Falta um minuto pra comer solta. Eu tinha visto uma picareta de ferro em algum lugar, mano. Eita, peguei uma coisa, Pock. Ah, não. É uma pá. Olha lá, não, hein. Vem pra cá. A de alta esquerda de vez. Pô, tá acabando os Luke Block aqui, meu. Cadê o... Opa, já roubei diamante aqui de alguém. Já, já... Queria avisar não, tá, mas já pode PVP. Acabou de dar o tempo. Ah, calma aí, meu. Calma aí. Ah, se eu tivesse uma picareta de ferro, mano. Pera aí que eu quero pra minha base. Eu quero pra minha base. Ih, os Luke Block acabou, hein. Vamos pra cá. Isso. Acabou os Luke Block, meu. Tem que dar barra aqui pra ir pra base, hein. Não, eu tenho dois aqui pra mim abrir, ó. Ai, vamos pra lá. Ah, ferrou, mano. Que posta, mano. Não vem nada, cara. Mano, eu vou pegar um quest inteiro aqui no criativo. Não. Ô, eu tô mó lixo, mano. Vou pegar aqui no criativo rapidão, porque a gente não pegou, galera. A gente esqueceu. Madeira também. Pega a madeira, então. Deixa eu ver... Ah, madeira, né. Vamos lá. Pega um pack de madeira e já era. Vai. Eu nem preciso. Bora pra cá. Eu preciso porque eu não peguei nada, velho. Vamos. Então, e eu não tenho o que fazer já, tá ligado? E? Um pack de madeira bruta ou não? Pra cá. A madeira é craftada já. Madeirinha refinada, bonitinha. Isso, garoto! Quanto que dá de dano isso aqui? Ah, assim. A crafting table. Minha espada é melhor, não é não? Vocês também aí? Crafting table, né, pô? A espada é simples, velho. Bancada de trabalho. Vamos. Porque eu jogo no BR, né, mano? Vocês tão bem ou não tão bem? Tô bem mal, velho. Eu tô mais ou menos. Tô bem mal. Vocês tem alguma coisa aí de Lucky? Eu tenho. Eu tenho maçã do capiroto também. Filha da mãe. Ah, eu tenho maçã. Isso é bom. Vamos lá. Maçã eu não tenho. Mas vamos lá. Vem aqui. Ah, gente. Isso. Caraca, vai ser muito fácil, mano. Pode jogar isso. Vou jogar esses bagulho fora, velho. Ah, cê tacou. Ah, cê tacou. Knockback. Fora, eu quero. Ah, não sei. Filha da mãe, velho. Não sei. Minha espada é tão fora. Aê, bro. Volta de encantamento. Aqui. Isso. Deixa eu ver. Bora. Repulsão. Tem que repulsão na minha espada de diamante. É que eu não quero. Vamos lá. Caramba, velho. Eu não tenho porcaria nenhuma boa, velho. Guarda isso aqui. Nossa. Eu tô quase pelado, mano. Deixa eu ver. Tá. Vou fazer mais uma coisa. O que que dá? Deixa eu ver aqui. Ah, esse bagulho é ruim. Aê. O que que você tem aí, Matheus? Tá mal a situação também? Ixi, eu tô horrível, mano. Ai, eu tô uma bosta. Tá todo mundo ruim. Eu tô uma merda, velho. Ah, vou até me matar, mano. Já tá valendo. Já tá valendo, hein. Já tá valendo? 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 Já, óbvio. Todo mundo descer aí pra teto. Já tô aqui, já mano. Agora é pra tirar os outros look block aqui do chão, ó. Eita, Gil. Ai, que... Nossa, o Pok já toma, né? Roltando de mob. Meu Deus, velho. Vi uma porrada de mob aqui pra cima de mob. Ah, droga, armadilha, velho. Vamos. Tô preso. Vamos. Nossa senhora. Maldição, eu estou preso. Eu vou me jogar aqui, velho. Ô, pode dar barra aqui quando tá preso no negócio lá? Ai, caramba. Pode. Vou dar barra aqui. Galera, lembrando pra galera, ó, que esses look blocks que tá no chão só vai servir pra atrapalhar a gente e a gente morrer. É, pra isso mesmo. Caraca da mãe, velho. Ó, cadê? Cadê vocês? Eu não tô vendo ninguém. Eu tô dando uma olhada aqui no mapa. Meu Deus, as coisas carregam, louco. Vamos. Nossa, eu vou lá craftar mais item. E aí, Talu, beleza? Pera aqui, Matheus. Ah! Como assim? Gigante, velho. Meu gigante me matou. O Pok. E aí, Pok? Oi. É eu aqui, meu filho? É eu aqui, meu filho? Ih, o Pok ficou preso, se ferrou. O Pok tá preso. Ó, o Italo tá full Dima, mano. Que isso? Ai, caramba. Matheus tá perdido aqui. Toma, 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 toma. Ó meus lobos te atacando aí, ó. Corre do Italo, corre do Italo. Não vou morrer pra ele, não. Sai daqui. Sai, Matheus. Nossa, quebraram o chão. Sai, Italo. Ó, veio coisa de Dima ali, mano. Calça, eu já tenho calça? Não, não. Já tenho. Nossa, a maçã dourada caiu. Ai, que droga, velho. Morri pros monstros. Consegui derrubar. Consegui derrubar. Vamos. Calma aí, meu espalho no ponte bugou. Caraca, velho. Cadê o Italo? Aqui, o Italo. Toma, 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 toma. Ah, não. Droga. Cai. Nossa, cara, eu só senti o lag. Cai na lava, velho. Mano, eu morri já. Vem cá, zumbi, me mata. Isso. Eu tô aqui na lava, tá difícil o negócio aqui. Meu Deus, o Mateus veio pra cima de mim. Eu quebrei uma parte de leaky block, velho. Nossa, tem uma aranha dentro do meu spawn, velho. Nossa, dá um dificulte aí. Nossa, que lag, velho. Calma aí, eu tô graffitando isso. Dá um dificulte aí, Matheus, pra não ficar tão lag. Ô, tá lagão aqui, velho. Cai zumbizinho. Ah, não cai, 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 cai. Barra, dificulte. Vamos. Tem mais nada pra graffitar. Calma. Deu o dificulte? Sim, 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 sim. Boa, boa. Pra cá. Ah, pó, quem sai? Matheus, tá achando que sai aqui. Aê, caiu. Essa, cai. Merda. Mas só vale contar quando a pessoa mata. Sim, sim, quando a pessoa mata. E aí, Matheus? Sai daqui, Italo. E aí, Matheus? Sai daqui, maldito. Olha, tá tudo de diamante. Meu Deus. Socorre, corre do Italo, corre do Italo, corre do Italo. Tem que deixar na dificulte um, hein, gente. Ai, que maldito. Ai, que maldito. Matei. Maldito, então se matou, velho. Matou o Matheus? Ele quase deu pra... Ele morreu uma vez, hein. Olha que mula, eu tô uma maçã dourada, velho. Ai, o que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui, mano? Espera, espera. Calma. Calma. Vamos. Foge não, foge não. Vamos. Ai. Que isso? Filha da mãe. O cara se matou, mano. Não, zumbi matou. Oi. Tá bom, Matheus? Morre, 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 morre. Não, Matheus tá com maçãzinha, mano. Vamos, vamos, morre. Vamos. Vem, 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 vem. Vamos, vamos. Ai, não, pode comer o meu Poco. Pode correr, vai, 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 vai. Quero me matar agora, hein. Bate o Italo. E o Pock tá com a maçã também. Ai, ferrou. Vamos matar o Italo. Ai, morri. O Italo morreu já, morde. Meu Deus, eu morri, o Matheus morriu, mano. Ah, droga, minha maçã acabou e feito. Corre, corre, corre do Poker. Ferrou, morri. Matheus morre, Matheus morreu. Caraca, eu vou nem é isso, sério. Putz, eu tô com duas mortes, velho, não vale. Ixi, agora ferrou, olha só o que aconteceu comigo. Que vai? Cai na obsidian aqui debaixo. Cadê o Italão? Vem, Italão! Vou te pegar, moleque. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, maldito, quebrou o chão. Nossa, explodiu, velho. Ah, essa é a picareta mó forte, velho. Não, tenho a picareta de ferro, fiz picareta de ferro, craf tem? Aí, um desafio de diamante. Ainda vou encantar ela aqui agora. Não, é rápida. Nossa, tem um zumbi aqui moscando. Nossa, Matheus. Oia, Matheus. Não, 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 não. Ai, Matheus, Matheus. Morri, velho. Que droga. Ferro pro zumbi. Putz, não foi? Você viu isso? Caraca. Nossa, muito ruim, velho, que droga. Eu vou tomar. Isso aqui. Eu não comi as maçãs, velho. Matheus já perdeu? Eu já. Acabou pra mim, velho. Não pode parar, mano. Sai, Poké. Já morre. Filha da mãe. Nossa, já toma. Vamos. Cadê vocês? Ai, caramba, eu não tô conseguindo abrir o balde. Pronto. Não tô vendo ninguém. Vamos lá. Ah, tô vendo o Poké agora. O Poké dá quantos mortos? Olha, tem um monte de diamante ali, mano. O Poké tá com nenhuma, né? Nenhuma. Já. Eu tô com duas. Se eu morrer, mais uma já era. Mas vamos. Vamos. O Poké te matou duas vezes? Sim, é questão de sorte, mano. O Poké tava com maçã? Tava, tava. Ai, caí e morri. Eu não tinha maçã, velho. Eu tenho ainda maçã. Eu tenho duas maçãs do capiru. Uuuuuh. Você tá com espada de Dima, Poké? Hã? Espada de Dima? Tem. Espada de Dima e machada de Luke. Cadê o Poké? Ih, o Italo tá fodão, hein? Ixi. Ferrou. Ele acabou de pegar a Luke, poxa, né? Ih, olha a treta. Posso correr. Olha a perseguição. Ih, Poké caiu. Já é. O Poké caiu. Poké safadão. Vamos. Cai na lava, que bosta. Oi, Italo. Segura essa aqui então, já, ó. Só, olha, ó. Meu Deus. Nossa, já explodiu ali, alguma coisa. Olha o Poké. Relaxa. Ih, a treta, a treta. Vamos ver. Ô, louco. Ai, que espada forte, Poké. Ih, olha os caras. Tá, tá. Vai, tá com repulsão, Sunu. Nossa, eu pedi a... Vou atirar Sunu que poxa surta. Ai, tá, não caiu. Esse cara tem que se matar. Au. Cê viu isso? Eu vi. Meu Deus. Ih, Poké. Tive uma tatuagem. Vamos lá, o que isso parece aí? Tá com repulsão? Aham. Vamos lá. Pera aqui. Pera aí. Ai, caramba, caiu. Ei, Italo. Aí embaixo, aí embaixo, Poké. Hã? É embaixo de você, mano. Tô aqui embaixo, pera aí. Vamos matar. Não é o Italo que eu quero achar, não. O que você quer achar, ó? Ah, nada. Bora. É nada. Aí, tô aqui de novo. Olha, tem diamante aqui, ó. Cês é mó mula. Ah, não, mas tá todo mundo fodido, mas já. Peguei o diamante. Esse ferraram. Já era, roubei pra mim. Ô, Poké, pode comer essa maçã, Poké. Caramba, velho. Caramba, mano. Ai, caiu também. Ih, caiu os dois. Pela da mãe. Corre aí, ó. Pela da mãe, velho. Ó, Italo Matheus. Não, mas não. O que apareceu ali. Não valeu, é? Vamos. Calma. Agora eu já sei. O banco vai cair ele todo, ó. Nossa, alguém. O Poké veio pra dizer que eu lá quebrei uma lank com o bicho. Tadinho. O Zé. Não. Corri. Cadê? Cadê? Eu acho que eu ia só assar à toa. Ah, já era. Tu vai ganhar, né, Poké? Caramba. Não vou, não. Vai, aí, ó. Ah. Tá, vai. Deixa eu ganhar de uma vez. Vamos. Ai, tem um Bob aqui. Tem um Bob aqui. Mata ele, Italo. Mata ele, Italo. Aí do seu lado, atrás de você, filhão. E a Poké? Por que você tá correndo, velho? Não sei. Você tá muito melhor que eu, mano. Vai, Poké. Tá com poção, tá com tudo os bagulho. Nossa, quebrei seu capacete. Nossa, TNT. Não. Meu Deus. Nossa, agora tá ficando complicado andar pelo mapa, hein. Eu tô esperando você, Italo. Vamos, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, ó. Ai. Ih, ficou preso. Já morre aí na lava. Ai, morri. Já era, Italo. Já era. Ih, o Poké matou. Ah, ganhei. Ganhei. Matou. Boa. Então, galera. Vem todo mundo pra cá. Cadê você? Dá um GameMod 1. Cadê, Mochão? Vamos subir, vem aqui. Todo mundo sabe aqui em cima. Vem cá. Nossa, tá indo lá no... Então, galera. Esse New Game foi... Nossa, foi férias, hein, velho. Isso aqui foi. Curti pra caramba. Tem muita questão de sorte, galera. Se o cara tem maçã dourada, Lucky Post é mais questão de sorte, né. E estratégia também. Senão não tem quem anda. Mano, eu achei muito louco, velho. Então, galera. Meu, apoiem esse vídeo. Tanto no meu canal, como no canal de todo mundo aí que tá gravando. Que todo mundo tá gravando aqui as visões. Vamos chamar mais uma pessoa pra ficar quatro pessoas. Mas pra isso a gente precisa do apoio de vocês, beleza? Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei. Adicione os favoritos. Manda o canal de todo mundo aqui pro amigo pra ajudar. Então, basicamente é isso. Um abraço e... Falou! Falou!